A Comissão de Educação da LERJ discutiu durante a audiência pública o plano de reforma curricular do ensino médio apresentado pela Secretaria do Estado de Educação. O tema afeta diretamente os estudantes, profissionais e a formação de jovens da educação pública e privada do Estado. A proposta prevê um novo formato, ampliação de carga horária, novos itinerários e um achatamento da formação dos estudantes, que deixariam de receber uma formação geral e passariam a ter que escolher um itinerário formativo. A Secretaria de Educação afirmou que a nova proposta foi discutida com boa parte da comunidade escolar. Por lei, segundo informado pela própria Seduc, durante todo o ensino médio é obrigado que se oferte no mínimo mil horas de ensino por cada um dos três anos, totalizando assim 3 mil horas de aulas. O órgão informou que devido à pandemia toda a logística foi alterada e novas estratégias tiveram que ser adotadas. E que não está sendo planejado aumento de carga horária, e sim uma readequação da mesma. A Secretaria também se posicionou dizendo que não tem intenção de dispensar professores e que vem trabalhando com grupos de trabalho variados para tentar atender as demandas de docentes e alunos. Por esse levantamento que nós fizemos, nós não deveríamos, vamos dizer assim, pela estatística, não deveríamos fazer nenhuma alteração no documento. Mas nós também estamos com um olhar qualitativo, não só quantitativo. E aquelas alterações que foram sugeridas, aquelas possibilidades que foram dadas, nós também faremos essa análise para que, se realmente ela for ajudar, for contribuir no processo de ensino-aprendizagem, a gente vai estar levando em consideração essas contribuições. Após essas contribuições, a gente vai fazer as alterações que foram sugeridas no documento, remeter ele novamente ao Conselho, que estará fazendo essa consulta pública, para após isso, a aprovação desse documento pelo Conselho, aí sim a Secretaria de Estado de Educação estará partindo para fazer o seu currículo. Os professores que participaram do encontro pediram para que as mudanças propostas pela Seduq sejam suspensas, para serem discutidas de forma mais ampla antes que sejam de fato implementadas. Reclamaram da falta de consultas e de informações sobre o novo plano e apontaram falhas no documento. A gente tem mais de 4 mil assinaturas pedindo a suspensão desse processo, da implementação dessa reforma, e a gente também, de diversas maneiras, a gente tentou entrar em contato com a Secretaria para debater aspectos que a gente considera fundamentais. O documento da Seduq não cita nenhuma linha sobre EJA, a educação de jovens e adultos, não menciona a língua espanhola, não menciona o termo espanhol no documento, não fala de educação do campo, não fala de educação indígena e quilombola, não menciona componentes obrigatórios, como é que vai se dar, da disciplina de artes, como por exemplo, teatro, artes plásticas, músicas e dança. Enfim, então a gente tem uma série de insuficiências e lacunas desse documento que se refletem também em insuficiências e lacunas com relação aos itinerários formativos. Para o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini, o plano proposto ainda deixa muitas dúvidas em relação a diversas questões, como por exemplo, como se dará a escolha do aluno em relação às matérias eletivas, se poderá haver troca caso o jovem desista de certa matéria durante o ano, se haverá vagas e ofertas para todos os alunos, como será a grade curricular, entre outras. O parlamentar vai encaminhar um pedido de suspensão do prazo para o novo plano e quer que novas reuniões sejam feitas para aprimorar a proposta de mudança do ensino médio no Estado. Impor uma mudança em toda a organização do ensino médio no meio desse momento que a gente enfrenta é um descompromisso com a educação. Então a gente vai pedir à Secretaria de Educação que suspenda a implementação do Estado do Rio de Janeiro e vai tomar as medidas judiciais cabíveis para que não haja nenhuma sanção do Estado por não aderir à reforma nesse momento.